Datena costuma ser reservado e poucas vezes é flagrado nas ruas ostentando seus luxos, mas isso não significa que ele não investe em automóveis de primeira linha. Ele já teve, por exemplo, um Fusca de 1962 que foi restaurado e vendido para seu colega de trabalho por 15 mil reais. Porém, um modelo desses pode valer até mesmo 60 mil reais. E vou te dizer uma coisa, o carro vale 60 conto, eu vendi por 15, o Bolinha restaurou tão bem o carro, é o golpe do Fusca. Além disso, segundo uma matéria da revista Veja,